É o Tigre Pereira, original Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Tão demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tentou, 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 tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver, tô de você Carrago! Taxa de marra essa menina É só porque não me provou É formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Tão demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tentou, 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 tentou me enganar Não quer mais parar Pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar Não quer mais parar Pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar Tentou me enganar Não quer mais parar Tentou me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver, tô de você Tentou me enganar Não quer mais parar Carrago! Taxa de marra essa menina É só porque não me provou É formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Não quer mais parar Por favor, dê aula e fobada Não quer mais parar Não quer mais parar Ent Atlanta com música Então você A CIDADE NO BRASIL